E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um vídeo de Monster Hunter World Iceborne Um guia hoje mostrando a vocês como fazer a melhoria da sua botânica por completo, tá? Então eu vou mostrar cada uma das quests que você precisa fazer E também as recompensas que você vai ganhar a cada melhoria aí da sua botânica que é essencial no game, beleza? Eu espero que esse vídeo te ajude, se te ajudar não esquece de deixar sua avaliação, likezinho aí, um comentário Dessa forma o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas Peço sempre um apoio também, quem puder seguir lá no Instagram, é só procurar Alexandre Leps, tá? Eu faço lives na Twitch também, é só procurar por LepsTV O link das redes sociais também estão na descrição, fechou? Dito isso então meus amigos, vamos ao vídeo A você que está chegando ao canal a primeira vez, eu lembro que a gente tem uma playlist de iniciantes bem completa Com muito conteúdo aí do Monster Hunter World, dá uma olhadinha, o link está na descrição Agora falando da primeira melhoria que a gente vai fazer na nossa botânica É uma entrega aqui no centro de recursos, tá? Para conservar a colheita Ela vai pedir aí basicamente duas glândulas de água Que a gente vai pegar lá no giro a todos do rank baixo Ok? E vai nos conceder um pouco mais de espaço aí Para a nossa caixa Então você pode farmar por mais quests ali Deixar a sua botânica gerando os itens, né? Gerando ali a fertilização natural E você vai ter um pouco de espaço adicional Para manter isso enquanto você está fazendo as quests, beleza? Então vamos lá pegar essa glândula de água e a gente volta aqui para entregar Basicamente a gente vê então na quest opcional o problema pício E aqui vocês veem a glândula de água Ela vem aí com 18% de chance Então, por caso, é só repetir essa quest aqui Até você conseguir as duas glândulas, beleza? Assim a gente faz a entrega e ganha a melhoria de caixa de colheita Como vocês podem ver do lado direito ali agora No centro de botonologia A gente já tem uma segunda linha adicionada Vamos começar com o velhinho aqui da botânica Ele vai pedir um novo upgrade Só que agora a glândula torrencial, tá? Para fazer mais uma melhoria, né? Aumentando ainda mais ali a nossa caixa de colheita Ok? Então vamos atrás dessa glândula torrencial Eu vim até a missão de 6 estrelas opcional do giro a todos No ranking elevado A glândula torrencial tem 18% de chance De vir aqui na opcional Se você pegar a investigação, tá? Ela pode vir com 12% no prata E 10% no ouro Ok? Pegou ali, a gente só precisa de uma mesmo E a gente pode ir lá no centro de recursos fazer a entrega Fazemos a entrega então Se chama sua solução de armazenamento Uma glândula torrencial E mais uma melhoria da caixa de colheita Como vocês podem ver A gente tem uma terceira linha ali agora Por conta desse aumento de estoque da nossa colheita A próxima melhoria que a gente vai fazer da botânica É o aumento das opções de cultivo Que a gente pode fazer Completando então a missão em crinca espinhosa A gente vai aumentar E eu vou terminá-la aqui Vou mostrar pra vocês todos os itens que vão ser adicionados Ok? Então vamos lá Pra pegar os cactos miçanga Basicamente você precisa vir até o mapa E marcar essas interrogações verdes Que tem escrito cacto redondo Da neve Noz de fumo Fruta anti-dragão Era Pimenta ardente Broto capim da noite Basicamente são esses os itens Agora a gente vai completar uma segunda missão Que vai aumentar novamente os itens de cultivo A próxima quest que expande o número de itens cultivados na botânica Ela se chama reassentamento do régio Você vê ali cliente botânica descolada Basicamente completando ela Vocês vão ver ali Eu vou mostrar agora na prática Quais itens que são liberados Alguns dos itens liberados A mandrágora por exemplo Temos o nitromelo Flagelo do diabo Paramelo Cogumelo venenoso O cogo gélido Também Basicamente Temos também alguns insetos Como o inseto trovão O inseto deus O lampejo inseto Aqui Temos a teia de aranha também Que já ajuda bastante Esses são alguns dos principais Que você libera fazendo aquela quest São as duas únicas quests Que você tem que fazer Para liberar aqui Os itens que você consegue cultivar Beleza? Agora vamos para outras quests de melhoria Próxima melhoria meus amigos É esse segundo slot aqui De cultivo Tá? Quando você começa o jogo Você só tem o primeiro slot Para liberar o segundo Eu vou mostrar agora A quest que você precisa completar Que é uma quest opcional Ok? Basicamente Aqui no rank baixo Quatro estrelas Vai ter essa quest Pestes persistentes Você tem que matar Quatroze estifrotauros Que é aqueles besouros Que a gente encontra No vale putrefato Beleza? Matando esses quatorze Você vai ganhar aquele segundo slot Lá E pode cultivar Até dois itens Basicamente Por turno de caçada Isso já melhora bastante A nossa capacidade de cultivo Tá? Vou mostrar agora Uma outra quest Para a gente aumentar Mais um slot Para liberar o terceiro slot De cultivo E ficar com três itens Sendo cultivados Por quest Você vai precisar fazer A quest opcional De sete estrelas Rank elevado Chamado Garras de Ira e Gelo Caçando aqui Uma Legiana E um Odogarum A gente vai completar ela Aqui E eu vou mostrar para vocês O slot sendo liberado Concluído a missão Garras de Ira e Gelo Vamos voltar lá na Botânica O centro de Botanologia Foi melhorado Com isso vocês veem Que a árvore Ela vai ganhando Mais forma Tá vendo? Ganhou um cultivo extra Na parte de cima dela E já está mais rechunchuda E dessa forma A gente liberou O terceiro slot de cultivo Agora a gente vai começar A fazer as quests Do Iceborne Ok? E vão nos dar mais Algumas opções De melhoria aqui Da Botânica Primeira quest Do Iceborne Da expansão Que a gente vai completar Para aumentar Mais um slot Ali Basicamente Da nossa reserva Do nosso estoque De cultivo E podendo deixar Mais itens cultivar Enquanto a gente faz quests A gente vai completar Saudações da Tundra Entregue 20 Petazites Petazites Jovens Que é uma missão De Rank Master De uma estrela Vamos lá Pegar os petazites jovens Basta você marcar Campo de petazites No mapa Se por acaso Eles esgotarem É só você esperar Um pouquinho Que eles voltam Para os mesmos locais E aí é só farmar novamente Beleza? E assim a gente Completa essa quest O centro de botanologia Foi melhorado E a petacerva Foi adicionada Os ingredientes Com isso a gente Fez o upgrade Da nossa caixa de colheita Para 40 slots Antes de seguir Para as próximas melhorias Eu queria mostrar Mais algumas entregas Que a gente faz aqui Liberando Alguns fertilizantes Lá para a botânica Então O primeiro deles É o catalisador Você precisa entregar Osso coralino É só ir lá Nos planos coralinos Na parte dos ossos Que você encontrar no mapa E pegar o osso coralino O próximo é o mega fertilizante Você vai ter chegado aí No rank elevado Caça o jagras A partir dos 6 estrelas Rank elevado Pega o couro de jagras Você faz a entrega Mega fertilizante O próximo é o substrato De cogumelo favorito Você vai precisar Caçar um kuluyaku Do rank elevado A partir dos 6 estrelas Se você não achar Nas opcionais Pega uma investigação Pegando aqui a plumagem Você faz a entrega E depois O catalisador Ancestral Que você vai precisar Aí do capelo De grandes girros Também Que é caçando Grandes girros No rank elevado Ok Bem tranquilo também Você pode fazer A opcional dele aí De 6 estrelas Que você já consegue Agora sim A gente pode seguir Para as próximas Tá aqui os fertilizantes Que a gente liberou Tá O catalisador Que você libera Logo logo no início Depois o mega fertilizante Substrato de cogumelo favorito E o catalisador ancestral Aqui em Celiana A gente vai conversar Com o cara Da botânica Daqui E ele vai entregar A missão Que a gente vai fazer Aí a melhoria Do nosso estoque Para 50 Né Mostrei a última melhoria Tava em 40 Agora a gente vai conseguir Melhorar Para 50 Fazendo aqui Essa missão Que se chama Procurando aquele brilho Entregue 20 ambares Gaia Tá aqui ela brilhando Basicamente ela se passa Lá na fenda do ancião Para completar Essa quest Basta você marcar Aqui Jazida de ambar Vá pegando Todas elas Ok E Se por acaso Acabar Você espera Elas voltarem E aí Farma novamente Sem problema algum Tá aí Objetivo concluído O centro de botanologia Foi melhorado A gente acabou De aumentar O nosso estoque Para 50 Conversando Novamente Com o cara Da botânica Aqui de Celiana Ele vai nos dar A missão Segredo Da Gosma Que é a missão Opcional De Rank Master 3 estrelas Capturando Braquídeos Então A gente vai aumentar O nosso slot De cultivo Agora de 3 slots De cultivo Para 4 Ok Vamos lá então Acabei de completar Centro de botanologia Foi melhorado Agora você pode Cultivar mais itens Completando a missão Do Braquídeos Então Tá aqui O nosso Quarto slot Para cultivo Certo Como vocês veem Logo a lateral Ali A gente já tem Também uma caixa De colheita Com 50 espaços Né E Também já temos Aí Todos os Festilizantes Todos os Ingredientes Né Todos os Itens Que a gente Consegue Cultivar Beleza Assim a gente Conclui Então O nosso Vídeo Eu espero Que tenha te ajudado Se te ajudou Não esquece De deixar Aquele Like Comentário Também Para fortalecer O youtube Entregar O vídeo Para mais Pessoas Se é novo Por aqui Fica o convite Para se inscrever Dá uma olhadinha Na nossa Playlist De Monster Hunter World Iceborne Tem várias Playlists Aí na verdade Dá uma olhadinha Tá na descrição Tá bom Mas é isso Então Fiquem ligados Para mais Novidades Eu vou ficando Por aqui Vejo vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E Fui Tchau Tchau